Agora a sensação de filmar e ao mesmo tempo brincar. E eu vou segurar bem firme e não vai cair. Em nome de Jesus. E lá vamos nós. É um... É dois... Já foi. É um... É dois... É três... Eu não vou gritar. Eu não vou gritar. E lá vamos nós. Ainda não é para dar esses gritos não. Se segura aí. Se segura aí. E estamos presos. Espera aí que deu um frio na barriga. Só um friozinho. Calma. Calma que o medo ainda está para ouvir. E o pé está suado. E aí quase passa direto. Eu não quero olhar para baixo. Eu não quero olhar para baixo. Olha a barriga. Para achar um friozinho. Aosta não vai pagar. Não vai pagar. Aie. Aia. 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 Melhor que Dorinho. Aia. 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 E aí